Em 2002, o Playstation 2 estava mais que consolidado, e os gráficos 3D dominavam 90% do jogo, se não mais. E parecia que aquele estilo gráfico ia ser a tendência da grande maioria dos games lançados posteriormente. Só que um jogo surpreendeu a todos, ao tentar mesclar com o sucesso, os gráficos poligonais com o estilo cel shading, parecendo um personagem desenhado. Mas não era nada de um jogo artístico, uma obra de arte visual. Era um game mainstream mesmo, aquele para todos os públicos. E eu estou falando do guaxinim Sly Cooper. Esse jogo não se tornou um sucesso comercial logo de imediato, mas trouxe de quebra uma soft house que é sinônimo de excelentes jogos, a Sucker Punch. No vídeo de hoje, nós, eu e você, vamos entender a importância da trilogia Sly Cooper para o Playstation 2. E como essa franquia mostrou para a indústria que dá para fazer sucesso, sem ficar engessado a apenas uma tendência. E de quebra, vamos saber um pouquinho da história da Sucker Punch. É, tem muita coisa para a gente falar, né? Por isso, então vamos começar logo. Então, bora! A Sucker Punch Production, hoje faz parte do Playstation Studios. E para você ter uma ideia, é responsável pela criação, além de Sly Cooper, a franquia Infamous e de Ghost of Tsushima. Para você ver o nível de jogos desse estúdio aí. Rocket, Robot on Elves, para o Nintendo 64 de 1999, foi o primeiro jogo da soft house. E não foi um grande sucesso. Só que mesmo naquele jogo, já se notava o nível de detalhamento que tinha a Sucker Punch. Pois a física do jogo era algo bem realista, se comparado aos jogos de Nintendo 64 daquele período. A equipe da Sucker Punch só tinha fera. Brian Flanning, co-fundador da empresa e produtor, já tinha um nome na Microsoft. Dave Madan, o diretor de arte, tanto de jogos quanto de animações, é o principal responsável pela mudança gráfica. Ele quis que Sly Cooper, o guaxinim protagonista do jogo, tivesse expressão. E para isso, usou o shell shading, mesclando com os gráficos poligonais. E sério, repara no personagem. E compara com qualquer jogo da época, era diferente. O negócio era tão nessa pegada de resgatar os gráficos 2D e interagir de fato no ambiente 3D, que Travis Kotzebue, que na sua essência era um especialista em personagens 2D, foi o responsável não pelos esboços, mas sim pelos personagens, já na sua versão final. Coisa de doido, né? Greg Hunt, outro que viria a ser uma lenda na Soft House, ficou responsável pela jogabilidade, deixando o jogo fluido. Chris Zimmerman, programador, outro ex da Microsoft, ficou responsável por integrar tudo isso em um só produto. O também programador, Bruce Oberg, mestre em jogos de plataforma, fez um trabalho fenomenal nos cenários. E vou falar só de mais uma pessoa, porque tem muita gente responsável por esse jogo. Heidi Johnson, animador 3D, que teve a árdua tarefa de tornar aqueles desenhos bidimensionais, encaixarem em seus personagens tridimensionais. Fala a verdade, um verdadeiro timaço, mas havia um problema. Depois de finalizado, Rocket Robot on Wells, do Nintendo 64, a Sucker Punch, não tinha mais contrato com a Nintendo. Aliás, ela nunca teve. O jogo era distribuído pela Ubisoft, então tinha ideia de um jogo, mas não tinham quem distribuir e onde publicar. Brian Flanning soube que a Sony não tinha amarras com desenvolvedores, e poderia publicar seu jogo na plataforma Playstation 2. Mas não havia uma distribuidora de peso, que pudesse arcar com o desenvolvimento desse game. A ideia do jogo foi passada para a Sony Entertainment, que seria um jogo de ação e aventura, protagonizado por um ladrão guaxinim. Até aí, nada demais. Só que havia mais coisas importantes. Primeiro, o número de pessoas de qualidade envolvida nesse jogo, e que Sly Cooper não seria só mais um jogo bom, teria mais camadas, palavras da própria Sucker Punch. E vou te falar, eles não estavam mentindo. Segundo, não seria só um game de gráficos bonitos, teria técnicas de animação, das animações que faziam sucesso no cinema. Assim seria como um desenho animado interativo, físicas realistas, mesmo com o jogo sendo cartunizado. A Sony foi convencida e entrou como parceira, bem naquelas discretas, tá? Quase que invisível. Afinal, apesar de tudo, era um novo estúdio, e um personagem novo também. Apesar da Sony não aparecer em nenhum crédito, nem na produção, o game foi exclusivo do console Playstation 2. Pronto, agora é hora de começar o desenvolvimento de Sly Cooper. A Sucker Punch só tinha uma certeza, era que Sly Cooper seria um guaxininho. Várias ideias surgiram, um mais gordinho, um mais realista, um mais marrento, um mais bravo, mais pateta. Só que quem deu vida e foi moldando o Sly, a partir das ideias dos colegas, foi Raid Johnson. Até chegar a essa aparência mais esguia e malandra. De verdade, se você olhar a gameplay de Sly Cooper, dá pra notar claramente uma agilidade incomum dos jogos da época. Eram saltos, giros e movimentos sincronizados, muito mais complexos. Fora as expressões, que pra mim sempre foram o diferencial do game. Mas peraí, você não acha que o jogo era uma simulação de ladrão? Só a parte legal da realidade foi colocada em Sly Cooper. A jogabilidade era divertida e cheia de puzzles muito criativos. Com o personagem criado, qual seria a história? Bom, o enredo é contado de forma magistral no próprio game. Através de uma cutscene narrada pelo próprio Sly. Sly vem de uma longa linhagem de mestres ladrões. Que guardavam todos os seus segredos de roubo e furtividade em um livro. Chamado Tivos Raconos. Exatamente o subtítulo do jogo. Porque não há honra, desafio, nem diversão roubando de pessoas comuns. E ele ainda diz, um mestre ladrão sabe que é um mestre ladrão. No dia que ele ia receber esse livro, alguns, entre aspas, visitantes, vão a casa dele sem avisar pra tentar roubar o livro. O pai de Sly luta contra os vilões, conhecidos como cinco diabólicos. Mas eles roubam o livro e rasgam em cinco partes. Cada parte ficando com um desses ladrões. Que vão para cantos distantes do mundo. Para usar de forma isolada os ensinamentos do Tivos Raconos. Sly foi para um orfanato e conheceu seus dois amigos. Bentley, a tartaruga, um gênio da tecnologia e das estratégias. E Murray, o hipopótamo, motorista em meio período e um peso em tempo integral. E com a equipe reunida, rastreio os cinco diabólicos para vingar o pai de Sly e recuperar o livro. Um dos trunfos desse jogo e dos jogos futuros também, são a ótima criação desses personagens. A história é massa demais. Fala a verdade se você não ficou com vontade de jogar. Sly Cooper, Tivos Raconos, foi apresentado na E3 de 2002. Sem muito alarde, é verdade. Com uma demo jogável que chamou demais a atenção naquele evento. As críticas da imprensa especializada ao jogo foram muito boas. Ganhando notas altíssimas dos principais sites da época. O jogo vendeu mais de 400 mil cópias. E teve uma redição de Greatest Hits. O site GameSpot defendeu muito que o jogo fosse multiplataforma. E olha só o que eles fizeram. Nos prêmios de melhor e pior de 2002, colocaram Sly Racon, Tivos Raconos, na categoria melhor game que ninguém jogou. Olha quanta maldade. Só que o melhor ainda estava por vir. Espera aí. Com o sucesso de crítica, Sly Cooper 2, Band of Thieves, ganhou um sinal verde para ser desenvolvido. Só que agora com um aval muito melhor da Sony. E já com a Sucker Punch, uma das first party da empresa. Esse que é considerado o melhor jogo da franquia. Aliás, um dos melhores jogos do Playstation 2. Cara, dá uma olhada nisso. E fala que não é um jogo bonito. E não estou falando um jogo bonito do Playstation 2. E sim no geral. Fora que é muito legal de se jogar. Mas por que é considerado o melhor da franquia, Sly? A ideia de Sly Cooper, Band of Thieves, era usar todo o potencial dos personagens já criados. E colocar numa história de um assalto. Tipo um filme hollywoodiano. Tipo Doze Homens e um Segredo. Ou uma saída de mestre. E como nesses filmes, a última parte do jogo, seria o plano entrando em ação. Envolvendo ladrões, trabalhando cada um com suas características. Hã? Ladrões? Mas quem seriam os outros ladrões? Exatamente aqueles que havíamos conhecido no primeiro jogo. Bentley, a tartaruga. E Murray, o hipopótamo. E aí que o jogo brilha. Cada personagem tem suas características particulares. E que servem para o propósito do objetivo da fase. E como falei, muito baseado nos filmes do gênero. Mas com algo único. A interatividade que um jogo de videogame traz pra você. Afinal, você não tá vendo. E sim, vivenciando na pele aquele assalto impossível. Fora que o jogo tem um triângulo amoroso entre Sly, a inspetora Carmélia. A inspetora Carmelita Fox. E a policial Neila. Que faz a trama tomar rumos inesperados. E mais uma vez eu tenho que dizer. Essa equipe da Sucker Punch sabe colocar personagens carismáticos. E vou dar só uma pincelada nos tipos criados pela Soft House pra esse jogo. Olha, tem o Dimitri que dirige uma boate decadente. E é um falsificador de mão cheia. E olha a sacada do personagem. Ele aprendeu inglês vendo videoclipes de hip hop. Por isso tem esse jeito malandro de falar. Rajan é um tigre de bengala que cresceu nas ruas de Calcutá. E começou a vender especiarias ilegais. E ele quer melhorar de vida se tornando um nobre. E a Condessa então. Que é uma aranha especialista em hipnose. E trabalha pra Interpol. Mas decide abrir uma clínica de reabilitação de criminosos. Que demais, hein? Só que tem um spoiler. Ela só abre essa clínica pra hipnotizar os criminosos. Pra que informem seus segredos pra ela. E o Jean Bison. Um explorador de ouro. Que depois de uma avalanche de neve. Fica congelado por 120 anos. E só é descongelado pelo aquecimento global. Um personagem estiloso. E olha o machado que ele usa. Que bizarro. Pra finalizar vou falar do Arpédio. Um papagaio que não consegue voar. E por ter seu corpo fraco. Concentrou todo seu esforço. Em achar uma cura pra si. Só que acaba ficando muito inteligente. Sério. Qualquer um desses personagens. Daria um vilão muito bom. O que se pode dizer com certeza. É que o jogo foi lançado no dia 14 de setembro de 2004. E foi uma avalanche de elogios. Estima-se que tenha vendido o dobro do jogo original. A trilogia fecha com o Sly 3. Honor of Thieves. Que originalmente não foi lançado aqui no Japão. Só nas Américas em 26 de setembro de 2005. E na Europa no dia 18 de novembro. Antes de mais nada. É um jogo muito bom. Bom. Mas não traz nada de inovador em relação ao anterior. O ponto positivo. É que são oito personagens jogáveis. Mas alguns só em momentos específicos. Só o trio principal. Que pode ser jogado a qualquer momento. Além de um modo de tela dividida multiplayer. Sly 3 sofreu principalmente. Pelo Playstation 3 estar batendo na porta. Só que quando se fala em gráficos. Que levaram o Playstation 2 no limite. Vira e mexe. Citam esse jogo. E sem dúvida. Graficamente. É um dos melhores do Playstation 2. Mas três jogos foram produzidos com o personagem. Mas sem a participação da Sucker Punch. Sly Cooper Thieves in Time. De 2013. Produzido pela Sanzaru Games. E um spin-off. Hack Pack da Bentley. Também de 2013. Tivos Raccoonus. Um jogo em flash. Que nem está mais disponível. Feito pela própria Sony. E que foi feito só para promover o jogo original. Sly Cooper teve projeto de virar séries de TV e filme. O filme primeiramente foi anunciado para 2016. Depois foi adiado para 2017. Depois ninguém mais falou. Só temos mesmo o trailer de 2015. Quanto a série de TV. Ela está planejada para 2017. 2017 já passou e ninguém falou mais. O jogo também teve uma coletânea no Playstation 3. Anunciada na E3 de 2010. Com versões remasterizadas dos três primeiros jogos. E com melhorias gráficas e de 3D no terceiro. Também fizeram uma história em quadrinhos. Chamada de Adventures of Sly Cooper. De 2004. E outra em 2005. Em 2006 teve até livro lançado do Sly Cooper. Chamado Sly Cooper to Catch a Tiff. Nesse mesmo ano saiu um livro de ilustrações. How to Draw Sly Cooper and Friends. Especula-se há muito tempo. Diga-se de passagem. Que tem o Sly Cooper 5 sendo produzido. Mas sem nada oficial ainda. Mas eu quero saber de você. Estou muito curioso. Fala se já conhecia Sly Cooper. Se jogou na época. Se jogou depois. Se pretende jogar. E qual a sua história com o game. Me fala aí nos comentários. E se quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Sly Cooper. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.